E por acaso as pessoas deste mundo são culpadas de algum crime pelas leis dos ataxes? Certo! Mais um, só mais um. E se o mundo está protegido, porque vocês não são os primeiros a virem aqui e eram todos. E o que vocês têm que perguntar é, o que aconteceu com eles? Por lá, eu sou o doutor. E o que aconteceu com eles?